E a polícia, olha só essa história, a polícia prendeu um homem por filmar mulheres no banheiro de uma famosa lanchonete de fast food. Vem comigo acompanhar. O preso tem 27 anos e tentou enganar a todos por estar bem vestido e parecer um cliente comum, mas na verdade era um tarado. Ele apagou as fotos do celular dele, aí a gente pediu pra olhar na lixeira, quando foi olhar na lixeira as fotos estavam lá. O circuito de segurança da lanchonete de uma famosa rede de fast food que fica no setor Bueno mostra confusão. O homem que aparece sendo segurado pelas pessoas teria acabado de filmar duas funcionárias dentro do banheiro feminino. A funcionária entrou no banheiro, quando ela foi vestir o uniforme, ela estava arrumando a roupa, ela olhou pra cima e viu o celular azul. Aí ela saiu do banheiro já nervosa, chorando e me falou que tinha visto. A vítima saiu e pediu ajuda das colegas de trabalho. Uma delas entrou com o uniforme, mas o suspeito não apareceu. Uma outra funcionária também decidiu entrar logo depois dessa segunda, já sem uniforme. E foi nesse exato momento que ele decidiu fazer um novo registro. Ele tentou fugir, mas foi nessa hora que os funcionários se uniram pra segurar o homem. Ele chega a bater e enforcar uma das mulheres. Mesmo com tanta gente em cima dele, ele conseguiu voltar para o banheiro se trancar. Na hora que a pessoa sem uniforme entrou, ela ficou lá um pouquinho. Aí ele subiu em cima do vaso e olhou por cima da parede, da divisória. Aí na hora que ela viu ele, ela pegou e saiu de um banheiro e mandou sair. Aí ele alegou que tinha entrado sem querer, que tinha acabado de entrar. Em alguns minutos, a polícia militar chegou e prendeu o suspeito. No celular dele foi encontrado fotos e vídeos de mulheres em banheiros. As equipes foram até esse cidadão, abordaram ele e, indagados acerca da situação imputada a ele, ele confessou realmente que estava no banheiro feminino e teria tirado as fotos ali das pessoas que estavam no local. Agora, o suspeito, que nunca tinha sido preso, segundo a polícia, responderá pelo crime de importunação sexual. E se for condenado, pode pegar de um a cinco anos de prisão.